Ser virgem é? Trabalhar o ano todo, estudar o ano todo, vestido de homem Mas quando chego na virgem, eu me revermo Ser virgem é só estar falando uma vez no ano, né? Tem que cuidar dos boys, não tá ligado? Ser virgem pra mim é a gente curtir a vida e outra A gente se investe ano inteiro, só tem um ano Que a gente se investe em mulher, que é as virgens E a gente só tá na mesma vez Vem cá Leonidia Ferraz A abertada Kishonel E a Cristina Fonseca de Moura Calatã O que é que te faz feliz, hein virgem? O que é que te faz feliz é pegar esses bofos gostosos, assalados Toda enfermeira pra tirar a pressão do povo, né? O modelito eu comprei em Paris Cheguei ontem, todo delicado Chega aí A barriga é o que aí? Tanquinho Tanquinho é? Cheio, né? Beijo pra recalque Ser virgem é isso, cara Ser virgem é vir pras virgem Perder a virgindade E aqui arrumar um bof Bem gostoso e levar pra casa Isso aqui é ser virgem Seja virgem é virgem O amor Filhos Seja virgem é sobre столько século 잘 그리고